MÚSICA Tem um equilíbrio entre ambientes mais fechados e ambientes mais abertos que ajudam a definir esses grupos de obras e a definir um ritmo para a exposição que tem a ver com as constelações que estão dadas, as relações que estão postas MÚSICA 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 que a gente tinha, que na verdade é super simples, é 1,85 e três alturas diferentes, e aí isso dá milhões de combinações possíveis. O projeto desse tem, acho que, sei lá, muitas camadas, daria para dizer que você tem que superpor e meio equacionar para dar certo, desde atender a um plano de constelações e de relações entre artistas, que acho que é o mais importante, que é o fundamental, depois criar uma espacialidade que seja agradável, que acho que é o segundo ponto, depois que seja funcional, que é um terceiro plano, que tem que ter as circulações garantidas, tem que considerar que muitas vezes são grupos grandes que visitam, então você tem que considerar isso, tem questões de segurança, que é um outro plano, a gente tem uma rede enorme de hidrantes, de sirenes, que estão em um lugar lá que você não pode mexer, e o hidrante também, então não adianta você fazer uma sala, então é um outro nível de informação que a gente tem que misturar com essa informação e tentar fazer casar essas coisas, tem as saídas de emergência, tem, enfim, acho que são uns 10 camadas de informação que você tem que tentar fazer, fica flutuando tudo até conseguir casar. E qual é a parte da exposição que você está mais ansiosa de ver construída? Tudo. Eu quero ver tudo funcionando, mas é verdade. Tem obras que me interessam mais e menos, mas para mim é grande barato no dia em que tudo isso estiver funcionando, eu ia precisar dizer, agora acabou. E aí 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 E aí